Música Eu abro mão de tudo que sou Para servir de aumento, Senhor Aleluia! Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar, Senhor Senhor, Senhor Quebra o Teu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do Teu amor Me purifica E mergulhar nas águas do Teu amor 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 Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti creio que Tu és a cura, creio que Tu és a cura, creio que, creio que és tudo, és tudo para mim. Eu creio, eu creio Deus, creio que Tu és a cura, creio que, creio que és tudo, és tudo para Ti, Senhor. Venha-se a Deus, 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 venha-se a Deus. Eu vou contar um pouco da história, porque são muitas páginas, mas eu vou ler com você o canto de Maria e o canto de Zacarias. No livro de Lucas, capítulo 1, inicia-se a história de Isabel, de Zacarias, a história de Maria e a própria história de Jesus, conhecido na época e conhecido às vezes até por nós e por muitos que estão em casa como o menino Jesus, que hoje nós conhecemos plenamente como o Senhor Jesus, como aquele que deu a vida para nos salvar. Olha lá, Isabel e Zacarias serviam a Deus há muitos anos, talvez assim como nós, talvez como alguém que está em casa, já servia o Senhor, já eram servos de Deus há muitos e muitos anos, inclusive Isabel já tinha a idade avançada. E Zacarias era uma espécie de discípulo do Senhor, tipo um diácono, um evangelista, alguém que tinha funções na igreja, não era simplesmente um domingueiro, né, que vinha na igreja só no culto, mas ele tinha obrigações no templo. E de tempo em tempo chegava a vez dele de queimar incenso no altar, que era um ato de pura adoração a Deus. Então a igreja estava ali no templo e Zacarias adentrou ao altar de Deus para queimar incenso em adoração a Deus. Mas Zacarias levou muito tempo lá dentro e a igreja começou a ficar preocupada, por que da demora? E Zacarias foi visitado pelo anjo e quando o anjo aparece a Zacarias, o anjo declara, profetiza, traz a existência que Isabel teria um filho. E Zacarias fica assustado, primeiro com a visita do anjo, provavelmente não era comum, porque ele já tinha a prática de queimar incensos de tempo em tempo, chegava a vez dele, supõe-se que havia outros servos de Deus que faziam a mesma coisa e de tempo em tempo era a vez dele fazer aquilo. E ele nunca havia sido visitado pelo anjo antes, mas naquele dia ele foi. E ele se assusta com a visita do anjo e se assusta mais ainda com a promessa do anjo, porque aos olhos naturais era impossível Isabel ter um filho. Então ele pergunta para o anjo, como saberei que isso é verdade? E o anjo diz a ele, como tu duvidaste de mim, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. E na conversa do anjo com Zacarias, ele diz que o menino vai nascer, vai se chamar João e vem ao mundo para preparar o caminho para o filho de Deus. E Zacarias sai de dentro do altar e não consegue mais falar com o povo. Então por intermédio de sinais, ele comunica ao povo que ele foi visitado pelo anjo. E aquilo imagina que deve ter tido uma grande repercussão na cidade. Zacarias ficou mudo, o anjo foi visitado pelo anjo e tudo, e a mulher dele realmente ficou grávida. E ela se esconde por cinco meses, exatamente porque, imagine, na terceira idade praticamente, ela estava gerando um filho e ela fica escondida com aquele filho. Mas durante esse período, Deus olha para Maria e vê Maria, ver graça em Maria, acha graça em Maria. E Maria é visitada pelo anjo e o anjo diz a ela que ela vai conceber um filho. E Maria estabelece um diálogo com o anjo, assim como Zacarias. Só que diferente de Zacarias, que pergunta, pede respostas ao anjo, pede satisfações ao anjo, Maria diz ao anjo, seja feita conforme a vontade de Deus. E ela recebe do Espírito Santo, o filho, né? Ela recebe ali do Espírito Santo e começa a gerar Jesus. E a primeira coisa que Maria faz ao sair da visita, ao anjo sair da presença dela, é ir ao encontro de Isabel. E ela vai ao encontro de Isabel e quando Maria chega na casa de Isabel, Maria, ela é surpreendida porque Isabel é tomada pelo Espírito de Deus e começa a profetizar sobre Maria exatamente aquilo que o anjo havia lhe dito. Conceber o filho de Deus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade. E naquele momento, as duas entram numa sintonia espiritual. E Maria declara algo sobre o próprio filho que ela está gerando. E nasce o cântico de Maria. O que Zacarias também vai fazer, mas Zacarias faz já quando o menino nasce. Então, há uma diferença que a gente poderia estudar por horas isso, né? Maria, ela declara palavras de vitória sobre o filho de Deus, sobre aquele que ela traz no ventre, antes dela pegar nas mãos, antes dela ver. Zacarias também vai declarar essas mesmas palavras, mas quando ele vê o filho. E aí nasce aqui o cântico de Maria, que eu queria ler com vocês hoje. Tá? No capítulo 1 do livro de Lucas, a partir do versículo 46. Se alguém não tiver a Bíblia, tem uma Bíblia aqui, olha. Você pega aqui, Asmin, pra ajudar? A gente tem Lucas 1. Você ajuda aqui, Joab, a eles abrirem essa Bíblia no livro de Lucas? Lucas capítulo 1, versículo de número 46. E Deus é tão maravilhoso, né? Que a gente conhece a história de Jesus. Quem não conhece a história de Jesus? Mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco nas palavras que Maria profetiza, que ela lança sobre o filho, né? Antes mesmo dele nascer. Olha o que Maria diz, olha. Quando ela tem um encontro, todo o capítulo 1 você pode ler, que é uma maravilha. A predição é referente a João Batista, a felicidade de Isabel quando recebe, o menino Jesus, o encontro do anjo Gabriel, que é enviado a Maria. Quando Maria visita Isabel, mas no capítulo 1, versículo 46, inicia-se as palavras de Maria. Amém. Tá escrito assim, ó. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, aleluia, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que os temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel, e depois ela voltou para casa. Então, ela começa a proferir essas palavras de bênçãos, sobre um filho que vai nascer, e ela consegue entender que quando Deus a escolheu, escolheu como resposta aos que consideravam grandes. Tanto que Jesus é o sinônimo da simplicidade quando nasce, né? Ele é exaltado como rei hoje, mas ele nasce da manjedoura, né? Com toda a simplicidade que não cabia ao Filho de Deus. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa no Filho de Deus, a gente pensa no reino, né? No ouro, no tudo que é grande, é maravilhoso. Afinal, o Filho de Deus é dono do ouro, dono da prata, criador dos céus e da terra. E ele mostra o quê? A simplicidade de que o Espírito de Deus se manifesta também, e como se manifesta no meio dos pequenos, no meio daqueles que não estão assentados nas rodas de poder. Mas Jesus está sendo gerado. Enquanto Jesus está sendo gerado, Isabel dá a luz ao Filho, né? Então, há algo assim que é muito complexo para que a gente entenda, às vezes, apenas lendo uma passagem. Porque você começa a ver os tempos em que as coisas aconteciam, e eram tempos diferentes, mas você está lendo dentro do livro de Lucas, que é um livro que transcreve situações distintas, de tempos diferentes, mas que tem toda a presença de Deus, o fato de mulheres se acreditarem naquilo que é profetizado sobre elas. Imagine uma visita de um anjo. Sem entender a visita de um anjo, porque nós somos tão normais, tão naturais, que um ser iluminado, né? Quem já viu um anjo aqui, né? Às vezes, as pessoas, para contar um testemunho de que viu um anjo, cria toda uma história, né? Então, a gente precisa entender que Deus se manifesta em Espírito, né? E Ele está falando conosco o tempo todo através da palavra dEle, através do louvor, através de uma ministração. Nós temos que fazer como Maria. Ela não questiona, né? Ela entra e olha que coisa incrível. Claro que a gente não está aqui fazendo alusão a adorar a Maria. Maria, nós sabemos que o único que é digno de honra e glória é o Senhor. Mas ela diz aqui, né? Que ela será bem-aventurada em todas as gerações. E nós sabemos que ser uma mulher escolhida por Deus é ser uma bem-aventurada. Mas olha que incrível. Quando João Batista, que foi o homem levantado para anteceder o ministério de Jesus, ele anuncia o ministério de Jesus. João Batista batiza Jesus. Então, ele veio mesmo para abrir caminhos para o Filho de Deus. E quando Isabel dar a luz ao menino, as pessoas chegam e perguntam para ela, vão pôr Zacarias o nome no filho? Porque era comum, ainda hoje, às vezes acontece isso, de colocarem o nome do pai no filho. Então, quando vão colocar o nome de Zacarias, ela grita, não, o nome é João. E as pessoas que estão ao redor dela, você pode ler nos versículos, está escrito aqui, e começam a perguntar para ela, mas por que João, se não tem ninguém na sua família com o nome de João? Da onde você tirou João? E aí vão perguntar a Zacarias, Zacarias não pode falar, pede um papel para escrever, e ele escreve o nome João. E aí, então, batiza um menino de João. E no mesmo instante que ele escreve o nome, Deus desata a língua de Zacarias. E então, Zacarias profere, profetiza o cântico de Zacarias sobre a vida de João, que você vai ler comigo também no capítulo 1, a partir do versículo de número 67, onde está escrito assim, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, e concedermos que livres das mãos dos inimigos, o adoremos, sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias. Primeiro, ele agradece ao Senhor pela libertação dos inimigos, sinal que eles viviam também em guerras, como a gente vive todos os dias, e ele queria adorar a Deus, livre dos inimigos. E nós podemos pensar hoje, quem são os nossos inimigos? Porque talvez naquela época um povo vivia em guerra contra o outro, a mão armada, e a gente hoje às vezes tem a síndrome da paz, né? Nós não estamos numa guerra, não tem nenhuma bomba escondida para a gente pisar, mas que paz é essa? Que falsa paz é essa? Que a gente vive o tempo inteiro numa guerra contra o sistema? Mas do versículo 76 em diante, ele profetiza sobre o próprio filho, e olha o que ele diz, Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimí-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então, ele chama Jesus do sol nascente das alturas que vem nos visitar, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se Israel. Então, essa é uma história muito poderosa, pode fechar a sua Bíblia, eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Essa é uma história muito poderosa sobre famílias, você vê que o pai de Jesus nem aparece nesses primeiros capítulos, José, porque ele é um pai humano, o que vai dar a educação, o crescimento. Aqui está se falando do pai espiritual, que é o Espírito Santo. Então, são três pessoas, vamos falar de Maria, de Isabel e de Zacarias. São três pessoas que entregam praticamente a geração deles em prol de uma geração futura. Imagina a Maria, a Maria deixou de viver todos os seus sonhos, os seus projetos, para viver os sonhos de Deus, gerando Jesus. E tudo bem que Isabel e Zacarias já tinham idade avançada, mas muito provavelmente passaram a vida naquela falta, não tiveram filho. Imagina se hoje as pessoas, quando vem um casal, sempre cobra, que vocês não têm filho, cadê o filho? Imagine naquela época, onde o fruto do casamento era ainda mais idolatrado do que hoje. As pessoas tinham uma cobrança muito maior, porque família só significava a geração dos filhos. Então, eles sacrificam a vida também em função de viver o sonho de Deus ali através de João Batista. E o caminhar dessas três pessoas através daquilo que o Espírito Santo trouxe. E quem foi Jesus? Quem foi João Batista? Jesus a gente pode perguntar quem é, né? A gente nunca vai perguntar quem foi, porque Jesus foi, é e será para todo sempre. Mas João Batista, apesar de ter sido um homem como nós, um homem comum, que inclusive morreu de uma forma muito terrível, em vez de mesmo tê-lo vivenciado coisas humanas, com certeza ele antecede o ministério de Jesus. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aquilo que o Senhor entregou para mim, se eu estou conseguindo ser clara, mas você pode parar agora e pensar o que significa você anteceder o ministério de Jesus? Então, João Batista, ele foi o antecessor de Jesus. E muitas das vezes, nós somos os antecessores de Jesus em determinadas situações. Quem sabe você não é o antecessor de Jesus na tua casa? Não é você que vai chegar dando um testemunho de crente, dando um testemunho de cura. Olha, eu fui curada por Jesus. Olha, Jesus mudou o meu interior. Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Será que não é você o antecessor de Jesus dentro da sua casa, dentro da sua família? Será que você não é o antecessor de Jesus dentro do grupo que você vive? Porque João Batista foi o antecessor de Jesus naquele tempo, naquela era, naquele momento bíblico. Será que eu não chego antes nos lares ministrando essa palavra para preparar lugar para que o Espírito de Deus se manifeste? Então, será que você não é o antecessor de Jesus até no seu trabalho, na dimensão que você vive hoje? Será que Deus não está te visitando como um anjo, como visitou Maria? Não para gerar em você o Filho de Deus que já reina para todo sempre, mas para gerar em você frutos de alguém que tem intimidade com o Filho de Deus? Será que o anjo não está hoje buscando em você uma oportunidade de fazer o Reino de Deus se manifestar na Terra? Porque é muito fácil a gente dizer que serve Jesus. É muito fácil a gente dizer que conhece Jesus. Agora, nós temos que dar frutos de verdadeira intimidade com Deus. E eu quero fazer uma analogia dessa palavra do livro de Lucas, desse relacionamento que Maria tinha com Deus, mas para vir a essa porta, nós temos um telefone do outro, nós nos falamos, nós demos o endereço. Então, existe uma intimidade. O anjo não visitou Maria aleatoriamente. Havia uma intimidade de Maria com Deus para que ela realmente fosse escolhida, né? Quando Isabel diz para ela, bendita é o fruto do teu ventre. Essa palavra está escrita aqui no livro de Lucas, no diálogo de Isabel com Maria. Quando ela diz isso a Maria, ela está dizendo exatamente porque o Filho de Deus está no ventre dela. Então, que hoje nós possamos entender que essa intimidade que nós temos com Deus, essa intimidade que nós temos com o Senhor, essa capacidade de nos relacionar com Deus, é que vai gerar a visita do anjo à nossa vida, é que vai gerar o fruto de Deus na nossa vida, é que vai gerar com que nós nos tornemos como João Batista, os antecessores da paz, né? As pessoas, às vezes, falam, olha, você chegou aqui, a atmosfera mudou, né? Antes era de um jeito, você chegou, é de outro. Olha, depois que você orou aqui, depois que você fez isso, para a gente conseguir ter essa dimensão de anteceder coisas boas, nós precisamos de relacionamento com Deus, nós precisamos de intimidade com Deus. Tem pessoas que antecedem coisas ruins. A gente para para pensar na nossa vida, você deve estar aí pensando assim, poxa, depois que eu conheci fulano, ou então, quando eu entrei na sociedade com aquela pessoa, ou quando eu fiz o acordo com fulano, ou quando eu fiz isso, coisas negativas aconteceram, coisas ruins aconteceram. Às vezes, você experimentou, inclusive, a falência, a doença, a mágoa, a tristeza, depois de alguma aliança errada. Mas o exemplo que nós vemos aqui, são exemplos de pessoas que tinham alianças certas, né? Maria tinha aliança com Deus, Zacarias estava servindo ao Senhor. Ele estava no altar, quando ele foi visitado pelo anjo. Então, essa é a dimensão espiritual da palavra de hoje. Na semana passada, Deus nos deu uma palavra sobre caráter. Ele falou o que ele esperava de nós. Quem estava aqui, quem leu o livro de Isaías, quem assistiu o programa da semana passada, viu que Deus falou sobre caráter. Ele falou sobre aquele que tem o caráter para receber dele a confiança total. Ele confia ao ponto de dar, né? A chave que abre e a chave que fecha. A chave que abre ninguém fecha, e a chave que fecha ninguém abre. Hoje, ele já não está falando de caráter, ele está falando de atitude. Agora, para ter uma atitude de um relacionamento com Deus, ao ponto que Maria tinha de vir a ser visitada pelo anjo, gerar o próprio filho de Deus, ela com certeza tinha um caráter que Deus aprovava. A mesma coisa, Zacarias. É qualquer um que entra no altar? É qualquer um que vai queimar incenso em adoração a Deus? Então, nós precisamos entender que Deus quer de nós atitude. Se você está no grupo Filadélfia, você deve ter escutado o áudio que eu mandei. Alguém ouviu? Alguém que está aqui? Escutou um áudio? Só você, Joab? Seu rabo escutou o áudio. Então, vocês podem escutar depois, que está lá no grupo. Eu vou mandar de novo, para vocês poderem acessar. Deus, ele tem alegria numa igreja de relacionamento, num corpo que se preocupa um com o outro. Nós somos esse corpo. Nós estamos aqui hoje enquanto igreja. Alain precisou sair porque ele foi fazer uma adoração, levar o povo em adoração numa outra igreja, num outro corpo. É a tarefa dele, é a missão dele, é o chamado dele. Mas nós somos um corpo enquanto igreja. E nós somos um corpo que queremos agradar a Deus. Quem está aqui hoje que quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Quem diz, olha, eu quero ser agradada por Deus, mas em primeiro lugar, eu quero agradar a Deus. Eu quero que o meu comportamento, que a minha atitude, que o meu pensamento, que os meus sentimentos agradem a Deus. Porque quando eu entro em consonância com Deus, então eu encontro o mesmo relacionamento que Maria teve com Deus, eu encontro o mesmo relacionamento que Zacarias teve com Deus, eu encontro o mesmo relacionamento que Isabel teve com Deus. E imagine a sintonia de Zacarias e Isabel, né? Porque ele foi visitado pelo anjo, mas quem gerou o filho foi Isabel. Então a gente precisa andar na mesma frequência. Precisamos andar na mesma sintonia. E essa palavra eu quero associar ao livro de Isaías, capítulo 60. Você pode abrir de novo no livro de Isaías, capítulo 60, por favor? Porque nós vamos finalizar essa palavra hoje debaixo dessa ministração de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 60. Olha que coisa, existe alguma possibilidade da glória de Deus resplandecer sobre alguém que não tem aliança com Ele? Existe alguma possibilidade da glória do Senhor resplandecer sobre alguém que não tem intimidade, não tem relacionamento com o Senhor? Alguém que até tem anjo aparecendo e eu não estou vendo? Por quê? Porque os meus olhos não estão no Senhor, eu não tenho capacidade de reconhecer a voz de Deus, eu não tenho capacidade de reconhecer o anjo de Deus. Olha que Maria acata de primeiro, né? Zacarias, ele pergunta, como é que eu vou ter certeza? E o anjo precisa marcar ele para mudez, né? Ele ficar mudo para poder entender que era o anjo de Deus. Quantas vezes nós estamos assim? Deus precisa nos marcar com algo para a gente entender que aquilo ali é a voz de Deus. Deus precisa vir nos marcar para a gente entender, olha, sou eu, sou eu que estou falando, né? Então que a gente hoje possa, olha, se a gente atingir o nível de Zacarias já é alguma coisa, né? Porque Zacarias foi marcado, mas viu a glória de Deus, né? Mas se a gente conseguir o nível de Maria, de ouvir a voz do Espírito Santo, dizia, seja feita a tua vontade, seja feita conforme a tua vontade, que venha o teu reino, né? Tem pessoas que preferem acreditar na guerra, na luta, na dificuldade, né? Vários áudios sendo passados no WhatsApp, no Facebook, que vem guerra, que vem luta, que vai falir, que não tem dinheiro, que acabou, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo, mas olha a palavra de Deus no livro de Zainas, era um tempo de guerra, né? Você não acredita em mim? Leia o livro de Zainas todo. Era um tempo de guerra, tem várias passagens, olha, tem várias, né? Mensagem para os arrependidos, Deus fala do jejum, confissão da maldade nacional e que loucura! O capítulo 59 tem o título Confissão da Maldade Nacional. Dá para ser o título de uma crônica altamente atual nos jornais do dia de hoje, né? Confissão da maldade atual, nossa, maldade nacional, tudo que está se passando no nosso país. Mas olha, a palavra do Senhor, no primeiro versículo do capítulo que vem posterior a esse, está escrito assim, Você prefere o que nessa noite, né? Crer na dificuldade, crer na luta ou fazer como Maria que não pensou no que estava ao redor dela, não pediu prova para o anjo, embora o anjo depois venha dar prova a ela, porque quando ela chega em Isabel, o anjo usa Isabel para profetizar, o espírito do Senhor, aliás, usa Isabel para profetizar sobre ela a mesma coisa que o anjo havia falado, então ela recebe a confirmação de que o que está no útero dela é o Filho de Deus, é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da Eternidade, é o Príncipe da Paz. E o que você prefere hoje, né? Você prefere viver a realidade dessa terra ou sair daqui renovado, alimentado para mais uma semana de vitória, para enfrentar o que vem pela frente, debaixo da palavra desponte e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Nós já fomos visitados hoje com espírito de cura, Deus fez cura física e emocional aqui no nosso meio, e eu vou dar um testemunho para vocês, eu falei na minha casa, falei para os que estavam comigo que hoje o Senhor iria ministrar cura aqui, porque a primeira pessoa que precisava de cura aqui era eu. Minha família está aqui que não me deixa mentir. Eu me senti mal ao longo do dia e falei, Deus, o Senhor vai curar, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai fazer algo diferente naquele lugar hoje, porque eu creio que toda obra do inferno já pereceu e o Senhor nos fez essa visita hoje. Então, o que mais você precisa? Você quer ser marcado? A gente não sabe, né? A Zacarias, ele ficou mudo, mas a gente não sabe qual é a marca que Deus vai colocar na nossa vida para a gente crer. Tem muita gente que fica pensando, né? Que Deus não está vendo. Olha que a gente falou isso no início, né? Deus não está vendo a maldade, Deus não está vendo a incredulidade. Um dia Deus se levanta. A própria palavra do Senhor diz que Deus é amor, mas também Ele se ira. Ele pode se levantar como Ele se levantou várias vezes dentro da palavra de Deus. Tá? Então, hoje nós vamos orar debaixo dessa palavra. Desponte e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. E o primeiro ato de você crer nisso é entregar a sua vida no altar, entregar a sua vida a Deus. É realmente dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero colocar a minha vida no altar. Eu quero entregar para o Senhor, de todo o coração, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, e até o que eu espero. Até as coisas futuras. Tá? E eu quero orar por você hoje, debaixo dessa palavra. Então, se você verdadeiramente entendeu, quem é que entendeu essa palavra? Quem consegue compreender que Deus fez a gente passear pela Bíblia, né? Foi no Velho Testamento, foi no Novo Testamento, falamos em vários livros, mas para o Senhor dizer exatamente o que está ali no livro de Malaquias. Há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Então, eu quero orar pela sua vida, para que você coloque a mão no seu coração agora, feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entrar mais uma vez em batalha espiritual, queremos orar, meu Deus, consonante a tua palavra. Senhor, está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 60, versículo de número 1, desponte e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Meu pai, no cântico de Zacarias, Senhor, ele começa, meu Deus, descrevendo a tua magnitude, porque o Senhor o livrou de todos os inimigos e o fez adorar após a vitória. Senhor, nós queremos ter o nosso cântico. Senhor, aqui nós queremos o cântico de Patrícia, o cântico de Marcos, de Sérgio, o cântico de Rada, o cântico de Asmin, o cântico dessa pessoa que está em casa. Senhor, nós queremos ter o nosso cântico, Senhor, de adoração a ti, Senhor. Nós queremos poder chegar diante do Senhor, Pai, com as palavras de adoração, Senhor, que saíram do coração de Maria, que saíram do coração de Zacarias. E nós queremos dizer também, Senhor, que tu és grandioso, que tu és misericordioso, que tu és favorável, porque nós vencemos os nossos inimigos, porque tu nos fizeste vencer os nossos inimigos. E nessa hora, Deus, eu quero te apresentar, Senhor, os inimigos do teu povo, aqueles que têm se levantado contra nós. Senhor, nós queremos te apresentar agora, meu Deus, o desemprego, meu Pai, a falta de recurso financeiro, meu Pai, as dívidas, Senhor, a enfermidade, Espírito Santo, tudo aquilo, meu Pai, que tem se levantado como o mal desse século, a miséria física e espiritual. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a ti, Senhor, a obra de feitiçaria, de macumbaria. Meu Pai, nós apresentamos a ti o olho grande, a inveja, as simpatias feitas contra as nossas vidas. Espírito Santo, nós invocamos o teu nome agora, Pai, nós clamamos o teu nome, Pai, para que o Senhor venha com mão forte neste primeiro dia do mês de março, Deus, agir sobre os nossos inimigos, Pai. Aonde há dor, Senhor, que haja saúde, Pai. Aonde há tristeza, Senhor, que haja alegria. Meu Pai, visita agora as contas bancárias. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que haja mais que o suficiente sobre o teu povo, que haja mais que o necessário. Senhor, livra o teu povo de ver a fome, de ver a tristeza, de ver a escassez. Senhor, que os nossos lábios venham te adorar com cânticos de alegria, porque grande é o Senhor e maravilhas tem feito no nosso meio. Nós invocamos o teu nome nessa hora, Senhor, porque nós declaramos que nenhuma obra do inferno prevalecerá sobre a igreja de Cristo que cada um de nós representamos na Terra. Se você crê nessa palavra, glorifica ao Senhor e creia tão somente que Ele ouviu a tua oração. Amém? Sua glória neste toda terra está aqui ou eis um nome sobre todo fome que eis um nome que eis um nome glória enche esta sala ou e a tua casa também digno é o Senhor Assim cara sou, eu nunca estás Honra e dolor, pertencem a Ti Digno é o Senhor, acentado, acentado sou E o pronto que estás, honra e dolor Pensem a Ti, entendido Brilha a Tua glória, Tua glória, Tua glória, Tua glória, Senhor Brilha a Tua glória, 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 Tua glória Obrigado.